Música Galatas 2,20 fala assim Fui crucificado com Cristo Assim, já não sou eu, mas quem vive Mas Cristo é quem vive A vida que tenho agora, no meu corpo Vivo é a sua fé do Filho de Deus Que me amou e se entregou Amém 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 Força Ele é o todo poderoso, Deus da força Encontra Ele o inimigo não tem força A guerra do Senhor que adora garantida na força Ele é o todo poderoso, Deus da força Encontra Ele o inimigo não tem força A guerra do Senhor que adora garantida na... Foi assim com Moisés, com o braço forte Deus liberta o seu povo ali das mãos de faraó Foi assim com Daniel na cova dos leões E meu irmão vai ser assim com você Esgotadas as possibilidades de um dia derrota Conhecer O Deus da força está contigo O Deus da guerra é o Deus que pode Tudo, 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 força Ele é o todo poderoso, Deus da força Encontra Ele o inimigo não tem força A guerra do Senhor que adora garantida na força Ele é o todo poderoso, Deus da força Encontra Ele o inimigo não tem força A guerra do Senhor Sabe o que acontece quando estás ali no quarto em oração Derrata por você e vence por você Te entrega a vitória nas mãos Esgotadas as possibilidades de um dia derrota A conhecer Especialista em causas impossíveis O Deus que pode Tudo, 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 Washington Ele é o todo poderoso, Deus da força Encontra Ele o inimigo não tem força A guerra do Senhor que adora garantida na força Ele é o doce, poderoso, Deus da força Enquanto a ele o inimigo não tem força A guerra do Senhor e a glória é garantida Ao despertar eu cantarei Teu nome eu proclamarei No ritmo do teu coração Levarei salvação Teu fogo em meu olhar brilhando está E a chama não se apagará Nas ruas o amor refletirá Tua glória resplandecerá Tu jamais me deixará Em minha vida está Esse amor em meu ser Para sempre brilhará Tu jamais me deixará Em minha vida está Esse amor em meu ser Para sempre brilhará Tu vives em mim Tu vives em mim Vives em mim Em meu coração Para sempre Tu vives em mim Vives em mim Em meu coração Para sempre Teu fogo em meu olhar brilhando está E a chama não se apagará Nas ruas o amor refletirá Tua glória Tua glória resplandecerá Tu jamais me deixará Em minha vida está Em minha vida está Vives em mim Tu vives em mim E a chama não se apagará E a chama não se apagará Tu vives em mim Tu vives em mim Vives em mim Em meu coração Sous-titrage Société Radio-Canada